Fala pessoal, eu sou o Kalil e hoje voltamos com Assassin's Creed Origins no canal. Em primeiro lugar, tá? Eu quero pedir desculpas. Pois é, galera. Eu preciso pedir desculpas pra vocês porque, meu, eu sei que a nossa aventura de Assassin's Creed Origins aqui no canal foi com a saga, né? Só que o game foi crescendo e foi trazendo tantas oportunidades de criar, de fazer vídeos aí de dicas, vídeos mostrando novas armaduras, novas armas e tal, que eu acabei por meio que abandonar, né, a saga no canal. Então, me desculpem. Eu, na verdade, eu gravei sim tudo. Já gravei todo o meu gameplay até o final do jogo, só que eu não postei isso ainda. Mas eu prometo pra vocês que antes mesmo do dia 23, né, que eu acredito que é quando vai sair aí a expansão Os Ocultos, eu vou sim colocar pra vocês todo o restante da história, tá? Me desculpem. Então, galera, hoje, dia 16 de janeiro de 2018, a Ubisoft disponibilizou aí uma grande atualização pro jogo, preparando ele aí pra nova expansão, pra continuação da história aí, né, chamada de Os Ocultos. E, galera, nós temos agora de início, dentre todas as novidades, eu só vou mostrar, né, na verdade, a nova missão, né, que se chama Ameaça Iminente. Ela meio que prepara o terreno, né, pra expansão que está por vir. Espero que vocês gostem do vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, já vai lá, se inscreve pra receber novos conteúdos como esse, inclusive, a continuação da história do Bayek, beleza? Então, vamos lá, pessoal. Já de cara aqui no menu, olha lá, mudaram, né, a figura do Bayek, colocando aí a imagem dele de como vai estar, né, presente aí na próxima, né, e breve DLC que está pra chegar. E vamos jogar. Assim que você abrir o mapa, depois da atualização de hoje, né, você já vai encontrar aí os pontos onde você pode começar a missão secundária Ameaça Iminente. São vários, né, dá pra gente escolher qualquer um, mas eu vou começar escolhendo aí pelo ponto de Sirene, o ponto existente lá na cidade de Sirene. Então, tá aí no mapa, bora lá. Então, vamos dar uma olhada. O garoto, né, o mensageiro entregou pra gente aí uma carta vinda do seu mestre, né, Otis, e no qual deseja se encontrar com a gente. Então, vamos dar uma lida aí. Mejai Bayek, que Amon guia essa carta às suas mãos. Escrevo de meu trabalho no Palácio Real e descobri uma informação perturbadora. Parece que Siwa está em perigo outra vez. Os detalhes me faltam, mas alguns artefatos parecem ter chamado a atenção de um general romano lá no acampamento de Saragina. Ele está subornando vários oficiais de Siwa com a intenção de comandar o vilarejo inteiro. Siwa, me é querida. Quando era pequeno, viajei com meus pais até lá pra orar pro oráculo. Eu lamento as recentes atribulações e odiaria ver outras acometendo aquela boa região. A informação que tenho me foi dada por um nabeteu chamado Gamilat. É possível que você descubra mais no acampamento de Saragina. Se de fato você conseguir impedir o massacre, por favor, encontre-me depois em minha casa, ao sul do mercado leste de Alexandria. Oremos para que não seja tarde demais. Otis. Com certeza, e é pra lá que a gente vai. Bom, pelo que deu pra entender, né, chegamos aí ao acampamento. E pelo que deu pra entender da carta, né, existe aí um general romano que está atrás de artefatos de Siwa. E está subornando vários generais, várias influências na cidade, no vilarejo, pra conseguir dominar todo o povo. E a gente, obviamente, não vamos deixar. Pelo que dá a entender, né, essa missão vai mostrar pra gente aí a introdução dos romanos no Egito. Porque a próxima expansão, né, se trata exatamente disso, pelo pouco que eu li. Bayek vai enfrentar aí os romanos em uma nova localidade que vai surgir no mapa e tal. Então, já começou a citar, né, sobre eles. Bayek vai enfrentar aí, né, 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 né. Caros amigos egípcios, vocês estão cientes de que seu país está decadente. Falta disciplina, falta ordem, falta um líder. Cleópatra não tem força política pra usar a força necessária. Cabe a nós. Devemos nos infiltrar em todos os níveis da sociedade. Adras, como capitão do exército, seu papel será conquistar Siwa. É de conhecimento geral que um objeto de grande poder está escondido lá. Devemos encontrá-lo. Jibar, use a sua influência política pra expandir o exército. Nós precisaremos de muitos soldados nos próximos meses. A cidadela de Pisa Horus já sabe da sua chegada. Também mandei encher em algumas carroças de bens luxuosos pra serem usados como incentivo. Uma estará esperando por você em Pisa Horus. Outra está sendo preparada na pedreira de Calcário. E a terceira deve partir do acampamento Menocis para Alexandria em breve. Deixarei você decidir quem subornar. Conto com vocês dois. General R. Aqui claramente é uma carta de suborno dos romanos para com os comandantes egípcios que comandam Siwa pedindo apoio pra subornar o povo e as grandes influências a fim de se adentrar na cidade e obter o poder que ele precisa. Como está mostrando ali pra gente, mate os invasores. Então, está na cara também que a gente tem que limpar o mapa. E é isso que a gente vai fazer. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. O que é isso? Já era, faleceu Bom, agora Com todo mundo morto Já aqui no acampamento Vamos atrás das carroças Onde está aí todos os bens luxuosos Que serão usados como suborno A nossa missão agora é destruir cada uma delas A nossa missão agora é destruir cada uma delas A nossa missão agora é destruir cada uma delas A nossa missão agora é destruir cada uma delas A nossa missão agora é destruir cada uma delas Ah, ah, ah! Ah, 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 ah! Ah, ah, ah! One more. Ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! Ah! Ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! 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 Abertura Deve haver cuidado agora Ei, não! Eu estou terminando! Eu liguei o bigu! Ei, espere! Não! Ei! Ei! Ei, eles vão ter usado! Ei, eu tenho mudado! Para eu não atếca! Olá! Tchau! Tchau! Hum? Oh. Ah! Oh. Ah! Uh! 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 Oh! So much for their bribery, very well, now Jibadei will meet my blade. I'll rally the troops. I'll rally the troops. I'll rally the troops. Você está morto! Estouando o fogo para o beacon! Estouando o fogo! Estouando o fogo para o beacon! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Ocultos, onde Bayek e provavelmente Aya também irão enfrentar os romanos de perto, que é aí a nova ameaça que está chegando no Egito. Então pessoal, se vocês ainda não conhecem a história de Assassin's Creed Origins, não esqueçam de dar uma espiada lá no canal, que lá tem o início da saga e até o final de semana próximo agora, antes do dia 23, eu pretendo postar o restante da história para vocês que não puderam acompanhar, que não tem o game, poder conhecer também qual vai ser o desfecho da história dos nossos heróis. Então galera, se você está passando por aqui e é a primeira vez, vai lá, se inscreve no canal, marca o sininho para receber as notificações, para receber novos conteúdos como este. E se você já é de casa, muito obrigado mais uma vez por continuar nos acompanhando, nos aturando e seguindo aqui, valeu? Não esqueça de avaliar o vídeo também se você gostou, ok? Muito obrigado mais uma vez, um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, valeu!